Música 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 Este é um concerto duracional, nós temos uma coleção simultânea com a Grécia que não funciona para agora, mas vai eventualmente funcionar. Nós temos esse score, é um score muito difícil, nós convidamos você para nos ajudar a interpretá-lo, você pode encontrar aqui. Este concerto durou por uma hora, e nós preferimos que você estivesse por toda hora, isso ajuda com a situação que construímos, então se você não consegue cometer, eu tenho medo de morar agora. Também, se você quiser morar no meio da performance, se isso acontece, você só tem que nos dar um feedback. Para agora, você pode usar essa porta, mas se você quiser morar no meio da performance, você só pode usar a outra porta. Também, eu tenho que informar de você que você está gravando, e isso vai ser streamado online, vai estar no YouTube e no Periscope amanhã. Para agora, você tem que seguir o que ela está fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O que é isso? Eu não acho que vocês podem estar aqui. Não é que vocês podem estar aqui. Não é que vocês podem estar aqui. Eu não acho que vocês podem estar aqui. Eu acho que aqui temos... A palavra fortnitei. Pai. Eu tenho a fai. Pai. Pai assim, eu estou Butchimara. Eu vou cantar aqui, mas... then... não posso estar com a barra voava. Amém. 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 Abre. Amém. São bil Один perpetual sem fim. Amém. 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 Cima de Bali. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?